Olá amigos do meu canal no YouTube, Professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo eu apresentarei 425 mil dividido por 13. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 425 mil é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 13 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 13 partes iguais. Para começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Então vamos trabalhar juntos para determinar esses resultados aqui, ok? 0 vezes 13 é 0, professor, porque é nem 1 vezes 13. 1 vezes 13 é igual a 13, 2 vezes 13 é igual a 26. Colocando 13 a mais, você vai encontrar 39, é o valor de 3 vezes 13. Agora, 4 vezes 13, você pode fazer assim. 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 3 é 12, 40 mais 12 é igual a 52. Professor, que legal! Dá para fazer assim? Isso mesmo! Olha esse aqui, 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 3 é 15. 50 mais 15, facilmente você determina, é 65. Professor, adorei! Vamos fazer de novo? Vamos, 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 3 é 18. 60 mais 18 é facinho, é 70 e 8. Mais uma vez, 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 3 é 21. 70 mais 21 dá para fazer com o cálculo mental, dá 91. E vamos em frente. 8 vezes 13, quanto que dá? 8 vezes 10 é 80, 8 vezes 3 é 24. 80 mais 20 mais 4 dá 104. Então, 8 vezes 13 é igual a 104. E 9 vezes 13? 9 vezes 10 é 90, 9 vezes 3 é 27. 90 mais 20 mais 7 dá 117. É claro que você pode pegar o resultado anterior e adicionar mais 13, você também vai obter o mesmo resultado. Beleza, professor! Agora que a gente domina a tabuada do 13, fica muito fácil fazer a divisão. Pois vamos dividir 425 mil por 13. A gente começa olhando para este 4. Ele é menor do que 13, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 42. Como ele passa de 13, já dá para começar. A gente faz a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 42 sem passar? Professor, 3 vezes 13 dá 39. 4 vezes 13 dá 52 que passa. Então, a gente fica com 3, né? Exatamente, escrevo 3 no quociente. 3 vezes 13 é igual a 39. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 42 menos 39, quanto que dá? Dá 3. Até porque 39 mais 3 dá 42. Após uma subtração, baixe o próximo algarismo. Forma-se o número 35. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 35 sem passar? Professor, 3 vezes 13 passa, que dá 39, né? Então, eu vou ficar com 2, professor. 2 vezes 13 é apenas 26. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 13 é igual a 26, que eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando. 26, falta quanto para 35? 26 para 30, falta 4. 30 para 35, falta 5. 4 mais 5, 9. Então, o resultado é 9. 35 menos 26 é igual a 9, até porque 26 mais 9 é 35. Terminou de fazer uma subtração, baixe o algarismo que vem em seguida. Esse 0 aqui, forma-se qual o número? 90. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 90 sem passar? Professor, 7 vezes 13 dá 91, professor. Só que passa, não pode passar. Então, vamos ficar com 6, né? Exatamente. Escrevo 6 bem aqui. 6 vezes 3 é 78, que eu escrevo abaixo do 90. E eu vou realizar o quê? Uma subtração, professor. É sempre do mesmo jeito. Ótimo. 90 menos 78. Quanto que dá? Vamos fazer completando. 78 para 80, falta 2. 80 para 90, falta 10. Então, 2 mais 10, 12. A resposta é 12. 90 menos 78 é 12, até porque 78 mais 12 dá 90. Terminou de fazer a subtração? Baixa o algarismo que vem em seguida, é outro 0. Professor, dessa vez formou-se 120. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 120 sem passar? Professor, claramente vai ser o 9, né? É o que chega mais pertinho. Então, escrevo 9 no quociente. 9 vezes 13, quanto que dá? Dá 117. Essa subtração que você vai fazer agora é fácil, professor. Concordo. 120 menos 117 é apenas 3. Até porque 117 mais 3 dá 120. Terminei de fazer uma subtração. Baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, é o outro 0, não tem problema, você baixa. Então, vai formar-se qual número aqui? Formou-se o número 30. Faça a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, claramente é o 2. 2 vezes 13 é apenas 26. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 13 é 26. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 30 menos 26, quanto que dá? 30 menos 26 é igual a 4. Até porque 26 mais 4 é igual a 30. Professor, e agora, professor, não tenho mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que o quociente inteiro da divisão de 425.000 por 13, o quociente inteiro é 32.692 e o resto é 4. Por exemplo, se você multiplicar 13 vezes 32.692, pegar esse produto e adicionar 4 unidades, o resultado será igualzinho a 425.000. Professor, mas se eu quiser continuar a divisão, eu posso? Você pode? O que eu faço então, professor? Você coloca a vírgula no quociente e agora você vai seguir baixando o zero. Baixando o zero, forma-se o número 40, tá certo? Eu vou trazer para cá. Eu baixei o zero e formou-se o número 40. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 13 dá pertinho de 40 sem passar. Professor, vai ser o 3. 3 vezes 13 é igual a 39. Então, eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 13 é igual a 39. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 40 menos 39 é igual a 1. Professor, e para continuar? Depois de uma subtração, baixe o próximo algarismo. Mas não tem, professor. Você já colocou a vírgula? Então, você baixa o zero. Baixando o zero, forma-se o número 10, professor. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 13 dá pertinho de 10 sem passar. Professor, uma vez 13 já passa, que dá 13, né? Então, o número será o zero. Escrevo o zero bem aqui. Zero vezes 13 é zero. Eu escrevo abaixo do 10 sem preguiça e realizo uma subtração. 10 menos zero continua 10. Depois de uma subtração, baixo o próximo algarismo. Já sei, professor. Vou baixar o zero, porque não tem algarismo visível para baixar. Exatamente. Formou-se aqui o 100. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 13 dá pertinho de 100 sem passar. Professor, 8 vezes 13 passa, que dá 104. Então, vai ser o 7, né? Exatamente. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 13 dá 91. Eu escrevo abaixo do 100 e realizo uma subtração. 100 menos 91 é 9. Até porque 91 mais 9 dá 100. Bom, eu acho que já está bom, hein? Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Como assim, professor? Você pode parar? Posso parar. Quem está fazendo a divisão sou eu e eu decido que vou parar. Por que, professor? Bom, o resultado aí provavelmente vai ser uma dízima periódica, tá? Mas eu não quero encontrar todos os algarismos, não. Então, eu vou parar por aqui. Eu vou dizer que o resultado aproximado... Eu coloco tipo um tiozinho aqui em cima do igual. Quer dizer que o resultado é aproximado, tá? O resultado aproximado de 425.000 dividido por 13 é... 32.692,307. 425.000 dividido por 13 é igual a aproximadamente 32.692,307. Esse resultado está correto até a terceira casa decimal. Existem outras casas decimais que eu não calculei, então eu disse que o resultado é aproximado, ok? Professor, essa divisão foi difícil, mas eu consegui entender. Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você é fera em divisão, então faça essa aqui. 100 dividido por 7. Quanto que dá? Eu quero o resultado aproximado, correto, até a terceira casa decimal. Como eu fiz aqui. Você vai usar a vírgula quando precisar e ainda vai obter 3 casas decimais do quociente. Só isso. Então, qual que é o resultado aproximado de 100 dividido por 7, correto até a terceira casa decimal? Você sabe dividir? Então, divida. Deixe um comentário com a resposta dessa divisão aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho